A resposta que eu sempre pedi Não foi a que recebi O caminho que eu mesmo tracei Não foi o que Deus escolheu pra mim Mas eu decidi voltar E então encontrei lugar Em Teus braços me escondo Em Tua Palavra Oriento meus passos Senhor Em Teus olhos encontrei misericórdia Nada mais impedirá Minha vitória em Ti A resposta que eu sempre pedi Não foi a que recebi O caminho que eu mesmo tracei Não foi o que Deus escolheu pra mim Mas eu decidi voltar E então encontrei lugar Em Teus braços me escondo Em Tua Palavra Oriento meus passos Senhor Em Teus olhos encontrei misericórdia Nada mais impedirá Minha vitória Em Teus olhos encontrei misericórdia Nada mais impedirá Nada mais impedirá Minha vitória Minha vitória Em Teus olhos encontrei Minha vitória Em Teus olhos encontrei João, Ertes e João Receba mais uma salva de palmas